Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai correr muito risco, porque o Killy Willy está solto pela cidade e ele consegue se transformar em diversas formas diferentes. A gente vai ter que tomar muito cuidado pra ele não matar o filho do Homem-Aranha. Tá curioso pra ver essa história? Assiste até o final e bora conferir o que vai rolar. Eu já matei a primeira bruxinha aqui na cidade do GTA. Ah, e com abraços quentinhos, Killy Willy veio pra abraçar e aquecer toda essa maldita cidade. O Hunkwunk não dava conta de acabar com todas as pessoas e eu vim aqui pra destruir essa cidade idiota de heróis muito bizarras. E o primeiro que eu vou atingir na verdade é o segundo, que a primeira eu já botei pra dormir. Vai ser o Homem-Aranha, mas primeiro eu preciso acabar com aquele maldito filho dele, aquele boneco cabeçudo. Os meus irmãos Hunkwunk não dão conta disso, e eu vou dar conta agora. Vou estraçalhar-os, comê-los e degustá-los com a minha boquinha de baixo. Vou atrás dessa criança patética, mas pra isso eu tenho que ter uma forma mais agradável. Abraços quentinhos, mal eles sabem que eu sou o maldito. Vamos. Caraca, galera, isso explodiu o meu cérebro. E agora sim que eu entendi. O Killy Willy, ele consegue mudar de forma. Ele consegue virar qualquer DNA de Hunkwunk do mundo. E daí ele consegue enganar absolutamente qualquer um. Vai ser muito difícil o bebê conseguir entender isso. Eu espero que ele não morra. Mas bora ver o vídeo até o final pra descobrir o que vai rolar. Ai, ai, mas que dia maravilhoso pra se viver. É, hoje foi o último dia de aula na Clash. E eu tô de saco cheio de matemática. Aquela professora chata pra dedão. Mas eu amo estudar, eu amo ir pra escola. Isso é muito importante. Opa, filho. O meu sensor aranha começou a apitar aqui. Oi, papai. É melhor apitar o sensor aranha do que outra coisa. Olha só, bebê-arela. Eu ouvi você dizer que é o último dia de aula. Mas é o primeiro ainda. A gente tá em fevereiro. Não, papai. Acabaram as aulas. Eu tô de férias. Por quê? Por causa do coronavírus e do Bolsonaro. Ah, seu malditinho. Você tá mentindo pra mim. Você fica tirando notas ruins em matemática. Filho, não vem com o negócio de história, filosofia, sociologia. Que isso é humanas. E essas matérias são todas de... Papai, não, papai. Seu opressor. Você defende a ditadura. Papai, eu sou de humanas. Eu não devendo nada, bebê. Eu sou de humanas, papai. E você vai pra desgraça. Quê? Tá falando que é de humanas e tá com uma arma na mão? Que isso? Cadê os livros? Ai, meu Deus. Eu vou dar o livro na sua puça. Olha só, papai. Eu vou te mandar o real mesmo. Olha só. Tamo aqui no topo desse plédio. E não tem mais nenhum vilão nessa cidade. Porque nós já derrotamos todo mundo. Tá ligado, cara? Nossa, eu, né? Eu derrotei todos. Não, eu também. Ultimamente eu tenho derrotado um monte de vilões. Tipo, vendo... Papai, você tá me dando o dedo do meu, papai? Ai, meu Deus. Acho que eu não errei, né, criatura? Papai, olha aqui. O cara tá olhando pra gente. Sorte que ele não é vilão. Vai com Deus, meu irmão. Tchau, seu otário. Papai, olha só. Ai, ai. Aqui. Olha aqui. Papai, papai. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Vai tretar com você, hein? Teia de choque. Então, você deu uma dancinha, tu viu, papai? Bota no replay aí, João. Ele dançando. Tá bom. Olha só, papai. Vou te mandar a visão reta mesmo. Eu tô sentindo... Sentindo aranha, papai. Sentindo aranha. Tô sentindo alguma ameaça por perto, papai. Eu vou atrás dele. Caramba, papai me deixou sozinho aqui. Eu acho que a ameaça vai vir até mim. Eu espero que eu não morra. Eu sou o Killy Willy, mas eu preciso imitar a voz do meu patético irmão, o Hugwug. Eu sou o Hugwug. O que foi? É isso aí, o corpo gay. A gente vai dominar esse mundo. A gente vai acabar com beber aranha, dando abraços quentinhos, abraços quentinhos. Primeiro eu vou destruir essa cidade. Eu acho que nós somos muito mortíferos, como? Eu não me chamo Killy Willy. O que? Ai, ai, que delícia. Nossa, mas estão destruindo tudo aqui. Barbúr já tá tensa. Ai, minha gente, é melhor eu comer um açaí logo por aqui. Ai, meu sentidor, eu não para de apitar. Parece que tá, parece um apito essa chetinha. Ah, quem tá aí? Hugwug? Ah, e abraços quentinhos. Nossa, oi, garota. Oi, Hugwug. Você é o vilão mais gentil que eu conheço. Você gosta de abraçar? Dá um abraço quentinho no papai, dá. Abraços quentinhos. Eu adoro abraços. Ultimamente eu tô muito caro, a gente tá precisando de um pouco de carinho. Guau, 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 Guau. O que esse corpo tá fazendo? Ele tá falando que parece que ele é gay. É, meu corpo gay é o primeiro cruzão digital na família corvo. Que legal. Ele é tipo um NFT? Não, ele é um corpo gay e ele é cis. Ai, legal. Adolei. Aqui, porra aqui. Ai, ai, olha só. O que você tá fazendo em plena luz do dia por aqui? Ai, minha perna tá tremendo. Na verdade, eu não gosto de luz do dia. Eu gosto de vir aqui pra trás do caminhão. Ai, também tá aqui então. Vamos brincar de que eu... Que sorvete? Que sorvete? Vamos brincar de esconde em esconde. Sim, vamos brincar de esconde em esconde. Eu vou contar, eu vou contar. Vai, conta. Aqui. Três. Quatro. Seis. Seis. Sete. Ai, lá vou eu. Agora eu irei procurar aquele garoto. Qual é a forma? Ai, com a minha forma, eu trascendei. Cadê ele? Garoto. Escondido. Bebeu a minha araia. Ai, eu tô vendo sua cabecinha. Ah, te achei, te achei. Ah, fique pegando o bebê. Você é idiota, cara. Você é muito burro. Por quê? Ah, porque já deu 20 minutos. Ai, você é o Hulk Hulk, né? É você que conta. Vai lá, conta. Olha pra parede. Nossa senhora, tá enrolaçando. Três. Um. Dois. Três. Pronto. Vai com a mina. Pronto. Cinco. Seis. Sete. Oito. Pronto. Não, lá vou eu. Eu sou o Guilherme. Eu vim pra te derrotar e te matar. Eu odeio seu pai. Você vai pagar o preço. Não. A linha mágica da pasta. Agora eu vou te devorar. Não, não, não. Não, não. Kutaku. Água. Ah, he, he. Isso, Corfo. Derrotamos ele agora. Deu jeito com o Corpo. Que eu vou embora daqui. Cló, cló, cló. Galera, parece que o Bebê-Aranha morreu. Ah, tadinho. Mas, essa aventura foi muito triste. Mas, tudo bem. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Tchau.